Fala meus lindos, para quem não me conhece, eu sou a Carla do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga e eu te convido a vir fazer parte da nossa grande família, se inscreva em nosso canal e aciona o sininho, gente olha aqui ó, vamos ao que interessa, olha a quantidade de placas que eu fiz, alguns seguidores, pessoas que não estão conseguindo fazer as placas, estão reclamando que as placas, que não conseguem retirar, que estão quebrando as placas na hora de desinformar, gente não tem erro, não tem erro, olha a quantidade que eu fiz, para não dizer que eu não quebrei nenhuma, eu quebrei umazinha porque eu fui retirar e ela estava meio úmida, mas isso não quer dizer que você vai perder sua placa, não jogue fora na hora de colocar na parede, se só quebrou e dá para você fazer a junção, não jogue fora, vou explicar tudo isso agora aqui no vídeo, vamos lá, primeiramente, comprou a sua forma, ó, o que que você vai fazer, você vai, vamos, vamos untar, vamos untar, ó, você vai, eu coloco, óleo de cozinha, ó, óleo de cozinha, pincelzinho, porque você não pode encharcar, tá, você vai simplesmente passar em toda, a placa, principalmente, ó, aqui na borda, nos cantinhos, tá, na hora de desinformar, não agarrar, tá, untou a sua forma, vamos lá, medida de água, a medida de água, para, como, como que eu vou medir medida de água, Carla, para saber o gesso, você vai encher a sua forma, até a bordinha de água, como que eu faço isso, eu já faço muitas, então, eu já tenho noção da quantidade de água, essa aqui, são dois litros de água, então, eu faço assim, dois litros, eu já pego, um pote de margarina, medida, esse aqui, tem um quilo, vamos encher, vai dar duas medidas dessa aqui, certinha, aí, lembrando que eu fiz aquela quantidade, eu tenho uma, uma forma só, tá, então, não demora muito, Poxa, eu fiz 49 placas no dia, cabe dois litros de água, mas, para você ter a medida certa, você pega um copo dosador, né, já com medida, ou liquidificador, que tem a medida ali, as ml direitinha, para você saber a quantidade certa, essa é a medida, tá, bom, eu já vou colocar na minha fachada toda, gente, ó, vamos lá, duas de água, coloquei duas de água, deixa eu colocar aqui, para dar para vocês ver, ó, duas de água, eu vou colocar, eu faço, gente, no pote de margarina, tá, para não ter erro, não precisa você botar em balança, não precisa, dois de água, eu vou colocar, ó, uma de gesso, um quilo de gesso, polvilhe, não coloque de uma vez só, para ela não criar aquele bolo embaixo, depois fica difícil de você dissolver, que vai polvilhando o gesso, um quilo de gesso, eu coloco, meio de gesso, um quilo e meio, certo, um quilo e meio, e eu coloco, meio de cimento, ah, Carla, mas essa é cimentícia? não deixa de ser, só que não é para externa, externa, vocês sabem o que é meio a meio, meio gesso, meio cimento, essa aqui eu boto 30% só, porque, além dela ficar mais forte, ela acelera o endurecimento, então, por isso que com uma forma só, eu consigo fazer 40 placas em um dia, entendeu? isso é para tornar forte, sim, mas acelera, e 10 minutinhos, 12 minutos, eu já desenformo, então, fica essa dica aí para vocês, tá? vou lá dentro, faço alguma coisa, faço uma comida, volto, desenformo, faço outra, entendeu? é prazeroso, gente, é prazeroso, então, vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos fazer, gente, não desanima, não, a seguidora, ah, já estou desanimada, não desanime, não desanime, porque até você pegar o jeitinho, isso aqui, para mim, eu já tiro de letra, porque não tem erro, não tem erro, ó, dissolveu, dissolve bem, vê que não tem nada no fundo, ó, bem dissolvida, por isso, gente, é bom você ver a medida certinha, por quê? para não ter desperdício, ó, a conta, fica a conta, isso que é importante, dá, ó, uma balançadinha nela, para quê? para que o ar suba, não fique bolhas, quando você virar, sua placa está cheia de furinho de bolha, então, você tem que dar, ó, essa balançadinha, para as bolinhas subirem, é isso, não tem erro, 10 minutinhos, não vou ficar aqui no vídeo com vocês, porque vai ficar um vídeo extenso, então, vamos dar 10 minutos, e eu já volto para mostrar a vocês como desenformar, sem quebrar, tá bom? ó, sequinha, como você vê que a placa está sequinha? ó, sequinha, não tem água nenhuma por cima, você vê que ela ainda está um pouquinho quente, mas está durinha, ó, está dura, o que você vai fazer? vai dar uma aberturinha dos lados, ó, você vê que ela vai se afastar e vai entrar o ar, ó, solta as laterais todinha, vira ela, virou ela, uma superfície bem plana, uma mesa, olha o que você vai fazer, qual é o erro? as pessoas querem desenformar pelas quinas, as pontas, querem virar a ponta, quebra a placa, não dá, porque ela ainda está fresca, gente, ela está, ó, ela está molhada, então, o que você tem que fazer? isso, em todos os modelos, é assim que eu faço, eu jamais vou pela ponta, porque quebra as pontinhas todas, por isso que tem que estar muito, passar bastante óleo na quina, ó, puxa para fora, e levanta um pouquinho, puxa ela, e levanta, ó, levanta um pouco, faz isso em todas as quinas, ó, o que que vai acontecer? ó, quando você levantar, você vai sentir o ar entrar, o ar entra por dentro dela, isso você vai ver na hora, então, continua, ó, puxou e levantou, que está entrando o ar nela, ó, já soltou, ó, soltou, você sente o ar entrar, então, não fica tentando pela beira, vai abrindo dos laterais, e você vai sentir o ar entrar, você vai ver na hora, ó, faz assim, tá boa gente, tá solta, não tem erro, é isso, olha que bonita, não vou mexer, não vou levantar agora, deixa um pouco aqui, o tempo dela dá uma curada, e depois, eu coloco, ou você coloca no chão, eu tô colocando no chão, gente, porque eu já vou usar essa placa, na quinta-feira, essa placa é do projeto, tenham gostado, tirado todas as dúvidas de vocês, sobre o gesso 3D, lembrando, restante, pintura, rejuntamento, colocação na parede, entra aqui, que temos todos os vídeos, se você quiser começar, ter uma renda extra, e entrar nesse ramo, temos todos os vídeos aqui, e aí,